Ô, português, traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar olhando, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porre. Traz um garrafão, português. Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é pão e vale o que eu cobro. Pão com salame o senhor tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita os ovos e traz com pão. Só ovos? Essa gente come qualquer coisa. Está bem. Vai pra lá, vai. Vê se vocês não comem muito porque o dinheiro tá pouco, hein? Dinheiro? Então, nós não pagamos o homem pra arrumar emprego pra nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele, ó. Você não quer até lá falar pra ele que nós estamos com pressa? Por que não? Deu bom? Deu não tenho medo? Ô, português. Traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar olhando, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão, português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram? É, da outra vez me pegaram desprevenido, mas desta não. Tem uma pingada aí. E mata o primeiro que aparecer. Conseguisse pegar os vivos, era bem melhor. Ô, minha filha, olha, serve aí o pessoal. O meu pode encher logo, que eu tô com sede. Tira de uma vez. Esse lugar aqui até que é uma vila alegre, não é só coisa? É, foi muito alegre, mas agora tudo mudou. Tá todo mundo indo embora. Eu vi dois soldados entrar aí. O que é? Estão procurando alguém, é? Estão procurando os cangaceiros. Desde que nós sofremos o primeiro ataque, ninguém mais sossegou. Puxa, e é, então esses homens é valente mesmo, né? Sim, é. Até fogo nas casas eles mutaram. Não diga. E a sua tá, a sua tá boa pra isso. Aqui tem cangaceiro? Você ainda não viu? Não, só vi em retrato. São os bandidos mais perigosos que existem. E aqui tem muita? Ai, se tem. Mas acabaram com tudo, mataram crianças, mulheres. Virgem. Toma, Nardino! Toma, Nardino! Ele é um homem que nos há roubado, nos há enganhado. Eu vou atrás dele. Ô, bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a dueña da casa e ela me ha dicho que não é a madre. Esse sujeito descarado se ha llevado o nosso dinheiro. Que foi que ele falou? Estuve allá e hablé com a dueña da casa e ela me ha dicho que não é a madre do sujeito que se llevou o nosso dinheiro, entendeu? Numa hora dessa só fica falando besteira, é? Você quer que eu explico quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falto, homem. Quanto é que eu devo? Duzentos morais. Tá. Agora é o outro ladrão também. É de manhã Vou trabalhar Duzentos morais. Duzentos morais. Duzentos morais. Duzentos morais. Duzentos morais. Duzentos morais. A CIDADE NO BRASIL